Não temer a tempestade O milagre em que Jesus acalma a tempestade Nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida Jesus não repreendeu os discípulos especificamente Por terem sentido medo Mas por não terem demonstrado uma fé madura O problema é que a falta de fé Inevitavelmente nos conduz ao medo Além disso, é muito comum sentir medo Diante de uma tempestade Mas quando olhamos para Jesus Percebemos que esse medo não faz qualquer sentido Durante aquela tempestade Os discípulos falharam em perceber Que não havia nada a atender O mar estava revolto E o vento soprava forte Mas aquele que estendeu o firmamento E criou o mar E seus limites Estava humildemente repousando na polpa Da pequena embarcação Que era sacudida Pelas águas Os discípulos deviam saber Que com Jesus no barco Eles estavam sempre seguros Ele é o Senhor do Universo Ele controla todas as coisas De acordo com a sua vontade Até mesmo as forças da natureza Que aos olhos humanos Parecem domáveis São completamente subjugadas Pelo seu poder Quando Jesus acabou a tempestade Ele cumpriu as escrituras O salmista escreve Que o Senhor É aquele que controla O vento e as ondas Ele faz cessar a tormenta E acalma A violência das águas Ele livra das dificuldades Aqueles que o clamam na angústia Levando-o Ao seu porto desejado Livro de Salmos Capítulo 107 Versículos 23 ao 30 Por isto Não devemos temer Diante das adversidades Que sacodem Nosso barco Jesus Nos fez uma promessa Que estaria conosco Até a consumação Dos séculos Evangelho de Mateus Capítulo 28 Versículo 20 Nunca podemos deixar Que o medo Nos faça esquecer Que Jesus acalma a tempestade Seja qual for ela Com ele em nosso barco Podemos repetir As palavras do rei Davi Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Salmo 23 Versículo 4 Creia tão somente Meu querido E amado irmão Não temas Porque Deus O grande El Shaddai É contigo Nos momentos mais angustiantes De sua vida Deus Teu O grande El Shaddai Obrigado.